O amor de Deus Como não ter gratidão Por um Deus tão bondoso Como não sentir amor Por um Deus tão poderoso Jeová, Rafa Um Deus que cura, cura Eu, Ele, um Eu, Ele, um Meu Salvador Deus, Salvador Escoltar o meu grito de alerta Ainda há tempo de pedir perdão Jesus é a porta aberta A palavra mais certa No caminho da salvação Jeová, Rafa Um Deus que cura, cura Eu, Ele, um Eu, Ele, um Meu Salvador Eu, Ele, um Deus que cura, cura Eu, Ele, um Eu, Ele, um Meu Salvador Meu Salvador Vós sois o lírio dos vales Vós sois o meu Salvador Vós sois o caminho, a verdade, a vida, a luz e o amor Vós sois o meu pastor Jeová, Rafa Jeová, Rafa Um Deus que cura, cura Eu, Ele, um Eu, Ele, um Eu, Ele, um Meu Salvador Meu Salvador Oh, oh, oh